Muito, muito boa tarde, você que está me acompanhando, estamos chegando aqui, em Porto de Galinha, Pernambuco, Brasil, hoje é dia 23 do mês de março de 2020, aí está, mais uma praia que eu estou compartilhando no meu canal, eu gosto muito, é sempre muito bom essa belezura aí, umas 10, 10, a 10ª belezura maior do universo, é a praia, uau, muito linda, né, Porto de Galinha, Pernambuco, Brasil, aí está, esta belezura de mar, este belo lugar, aqui é muito bem requisitado, todo mundo quer vir para cá, e eu estou aqui em Porto de Galinha, Recife, Pernambuco, Brasil, show, né? Hoje é dia 23 do mês de março de 2020, hoje é dia 23 do mês de março de 2020, Porto de Galinha, seja muito bem-vindo a você, minha amiga, meu amigo, show, né? Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vem comigo, vamos sentir o, sentir a, a belezura aí, este mar aí, é em Porto de Galinha, Pernambuco, Brasil, olha, essa praia aqui, ela tem um diferencial, pessoal, você vai lá onde está aquela última espuma lá, e bate no seu joelho, pois é, bate no seu joelho, é muito raso, né? Olha só que gostosura, que belezura, uau, sinta esta e a emoção de estar aqui, em Porto de Galinha, Pernambuco, Brasil, eu sou a Dilson Filomeno da Silva, compartilhando com você a emoção de estar aqui, em Porto de Galinha, Pernambuco, Brasil, uau, aqui é um dos lugares mais requisitados do Pernambuco, muitas pousadas gostosas, hotéis gloriosos, você vir para cá, você vai se deliciar aqui, em Porto de Galinha, pois está deserta vazia, está se aproximando, é já do inverno, o verão já foi-se embora, né? Muito obrigado a todos, boa tarde a todos, deixe seu comentário, não deixe de se inscrever no meu canal, também nas minhas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo o meu nome só, é a Dilson Filomeno da Silva, você pode acessar o Twitter, o Facebook, o Instagram e tudo mais. Tá bom assim? Muito obrigado a todos, uma boa tarde a todos, tchau!